Bora brincar de amigo oculto? Bora! Fala pessoal, eu sou o André e esse aqui é um vídeo totalmente diferente do que você já está acostumado a ver aqui no canal. Eu tive a ideia de fazer um amigo oculto entre os youtubers e algumas pessoas toparam, alguma galera aí topou fazer essa brincadeira. E bom, vocês provavelmente vão ver mais de um vídeo dessa série de vídeos aí de unboxings do amigo oculto, do amigão tech que a gente fez. E eu tirei um cara que, bom, eu espero que ele tenha gostado. Primeiro eu espero que ele tenha gostado do meu presente. O link do cara, o link do vídeo que eu tirei no meu amigo oculto, eu vou deixar aqui embaixo, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ir lá pra ver quem é o cara que eu tirei e o que ele ganhou. Quem me tirou da brincadeira foi o Bruno lá do Escolha Certo, então Bruno já adianta aqui, muito obrigado pelo presente, eu estou com um pacote aqui pra abrir junto com vocês. Espero que tenha sido um presente muito legal, Bruno, olha lá. O link do Bruno está aqui embaixo junto com o link do cara que eu tirei também no amigo oculto e uma playlist pra vocês verem toda a brincadeira que a gente fez aí. Espero que vocês tenham gostado da ideia, deixa de papo e vamos pro unboxing agora. Bom, ó. Vou abrir aqui junto com vocês o que que o Bruno me mandou. Já adianto que é uma caixa, parece uma caixa de sapato, mas vamos ver, vamos ver. Ah, é uma caixa de sapato cortada. A caixa de sapato é só pra servir de embalagem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que vocês vão ver primeiro do que, ó. Ó, tem mais caixa. Mais duas caixinhas aqui. Duas caixas. Aqui é só papel. E duas caixinhas. Eu suspeito que seja caneca. O que vocês acham? Não, vamos abrir as caixinhas. Vamos abrir as caixinhas. Ah, minha suspeita foi correta. Ó, primeira. Caramba! Ah, cara! É uma caneca do R2-D2. Que legal! É uma caneca do R2-D2, velho. Que legal, Bruno! Muito legal, de verdade. Vamos a outra agora. Ó, essa aqui tem uma cor mais diferentona aqui. Ah, cara! Mentira! Que legal, cara! Duas ca... Nossa! Olha isso, galera! Que legal! Que bacana! Olha essa caneca! Ela é... Nossa, que bacana, cara! Nossa, eu já vou ter uma caneca pra deixar aqui em cima da mesa e uma caneca pra levar pro trabalho. Muito obrigado, Bruno! Muito obrigado, de verdade! Poxa, curti demais as canecas. Olha aqui, pessoal. Ai! Não pode quebrar a caneca, né? Olha que legal as canecas! Nossa, muito legal! Muito obrigado, Bruno! Eu vou, inclusive, pedir o Bruno aí o contato de quem vende essas canecas. Eu deixo aqui no link. Nossa, muito bacana! De verdade! Valeu mesmo! Ah, aqui tem uma marca, chama Dupla de Dois. Não sei se vai dar pra ver aí. Mas é Dupla de Dois Presentes Criativos. Muito divertido! Curti demais a caneca! Demais, de verdade! Então esse foi o meu presente, a minha revelação do presente aqui do Amigão Tech. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir no cara que eu tirei, o link dele tá aqui embaixo. O link do vídeo publicado tá aqui embaixo. E, Bruno, cara, muito obrigado mesmo. Tamo junto, cara! A playlist também tá aqui embaixo pra quem quiser ver um pouco mais dessa brincadeira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau.